Olá, Horse Lovers! Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. E hoje estamos aqui no Red Horse Island pra estar falando sobre a nova raça de cavalo. Sim, galera, o Red Horse Island atualizou e agora temos uma nova raça de cavalo, pessoal. Os Marwari. Bom, peço desculpa se eu não pronunciei corretamente. Infelizmente eu não sei como é que se pronuncia, mas eu vou estar falando aqui no vídeo Marwari. Eu não sei se é realmente assim que fala, mas se não for, me corrijam, por favor. Bom, primeiramente, eu vou estar avaliando as pelagens, vou estar dando minha opinião. E também vou estar mostrando, né, as pelagens e como que tá a atualização. Primeiramente, minha avaliação. Olha, essa atualização, ela me decepcionou um pouquinho, não vou mentir. Porque eu realmente esperava mais, mas não foi tão ruim, diremos. Até que eu acabei gostando do resultado. Porém, a forma dos Marwari acabou me decepcionando um pouco. Por exemplo, eles são cavalos conhecidos pela sua, tipo, pela sua forma, assim. E como eram cavalos de guerras, assim, eles possuíam sempre a cabeça e o pescoço elevado. É, pra mostrar como eles estavam sempre alertas, né. E os Marwari que o Triki fez aqui, é, tipo, eles parecem que tem o pescoço quebrado, diremos. Não é que tem o pescoço quebrado, é que, tipo, é diferente, diremos. É baixo o pescoço deles. Então, não dá impressão, tipo, se você bate o olho, eu vou falar. Nossa, é o Marwari. Não, se eu batesse o olho naquilo, eu falava que era o manga larga. Na moral, gente, eu realmente achei ele muito parecido com o manga larga. E, tipo, vem aí na foto, uma comparação. Eu achei bem parecido, de verdade. Não é aquelas coisas também, mas... É... Eu realmente não vou bater o olho e falar que é o Marwari. Tipo, ele... O Triki acabou que não trouxe muitas características, assim, dessa raça. A única coisa que, na minha opinião, acabou salvando foram as orelhas. As orelhas eu realmente gostei do jeito que foram feitas e elaboradas. E, realmente, eu achei elas bonitinhas. Ó, é... E eu até que acho que ficou bem parecido com a de uma Marwari na Real Life. Mas... É, tirando isso, eu não gostei muito da forma dele, não. Porém, eu... Eu vou ser collector deles. É... Pois é, eu acabo de xingar o cavalo em 30 línguas e eu vou ser collector. Ignorem isso, tá, gente? Mas, tipo, só pelo fato dele me lembrar um manga larga. Eu não tô brincando. Eu realmente gostei do fato disso. Bom, mas agora vamos estar apresentando aí os Marwari que eu acabei conseguindo. Primeiramente, temos esse daí. Ele é um... Ai, é chimera alguma coisa. É um... Que você consegue em Cool Braiding, né? Tipo, ele foi meu favorito. Eu realmente gostei bastante dele. E achei a pelagem que combinou super com essa raça. É... Essa pelagem eu acho ela muito bonita. Simplesmente eu amo cavalos malhados. Sério. É... Minha pelagem favorita. E... Bom, eu acho ele muito bonitinho. Temos aí o lance das orelhas que eu acabei de falar. Olha, uma comparação com a orelha de um Marwari e a do Wild. Realmente, gente, ela ficou bem parecida e eu achei muito bonitinho. Simplesmente foi o que salvou eles, na minha opinião. Porque, tipo, olha a foto aí de um Marwari, gente. Me falem se isso tá parecendo. Realmente não achei. Mas, voltando ao assunto, eu gostei bastante dessa pelagem. Por enquanto, é meu Marwari favorito. Eu ainda não tenho muitos, mas nesse vídeo eu vou estar mostrando os que eu tenho. Primeiramente, esse daí. E eu achei ele bem bonito. Tanto é porque a crina dele, a crina e a cauda, é... Acabou combinando bastante a paleta de cor da... Corporal dele, né? E eu achei bem bonitinho. As animações dele aí, ó, são normais, ele correndo. Eu achei legalzinho. Ele andando, bem bonitinho. Outra coisa que eu gosto muito nessa pelagem é a variação de cores do casco. Tipo, a gente pode tá percebendo aí... Infelizmente, eu cortei o vídeo aí um pouquinho pra não aparecer muito as laterais. Mas, um casco é claro e outro é cinza. E eu acho muito bonitinho. Vamos para o próximo. Bom, gente, essa daqui é a primeira Maruara que eu consegui. Ignorem que eu só tô tirando a almofada de celery que eu tinha esquecido. E eu achei bem legal. Essa é uma das pelagens minhas favoritas do Ard. Simplesmente, eu adoro ela. O motivo é por eu ter conhecido um cavalo e dele ser muito... Ele aparentar, sabe? Ele tem muitas características iguais a dessa pelagem. E eu achei que no Maruara ficou bem legal. Gente, ignorem aí que aí eu desconectei. Mas eu já volto com vocês. Bom, voltando aí. Já voltamos. E temos aí. Continuando. É... Eu gosto bastante dessa pelagem porque eu conheci um cavalo assim. E é bem parecido. As orelhas aí também ficaram bem bonitinhas. Essa pelagem eu adorei. E tanto é pela crina dela, também ficou bem legalzinha. Agora vamos para o próximo. O próximo é uma das pelagens mesmo que vieram nos Maruari. Eu tenho uma amiga e eu achei ele uma gracinha, gente. É um tamanho bem pequenininho comparado aos outros. Não sei se dá pra perceber aí. Mas eu achei muito, mas muito bonitinho. Essa pelagem, ela me lembra muito do Quarter Horse. Mas mesmo assim, eu adorei. Vamos para o próximo. Gente, vamos agora para a Flika. Eu acho que é a Flika que fala. Nem sei se é esse o nome dela, mas deve ser. Ela tem uma pelagem azulada, assim. E a pelagem é de... Não sei qual é a Mustang. É a Icelandic, né? Não sei se eu falo certo também. Icen. E... É o Rowan. Rowan alguma coisa. Agora eu não vou lembrar. Mas eu amo o fato dela ter uma variedade de cores, de tons azulados, né? Na pelagem. E eu achei que combinou muito no Maruari também. Gostei e foi sim uma das minhas favoritas. Agora pesquisando aí Maruari. Vamos para o próximo. O Nevado, gente. Ele também foi um dos meus favoritos. Bom, todos são meus favoritos. Então ignorem esse fato. Eu achei ele muito bonitinho. Na pelagem branca ficou muito fofo. Eu realmente adorei. E ele com esse focinho rosado ainda ficou uma gracinha. Bom, uma gracinha não. Porque ele é muito bravo. Mas a gente ignora esse fato. E essas orelhinhas, gente. É que fofura. Eu simplesmente adorei ele. Bom, agora vamos para o próximo. Que é o meu último Maruari. Porque eu ainda não consegui muitos, né, gente? Por isso eu não tenho jogado muito ultimamente. Temos ela. Essa daqui é uma Legacy. Eu consegui ontem, fazendo para o outro. Ela é o Pelagem Mafri que eu tenho. Temos aí essa linda cauda e crina. Uma coisa, gente, que eu gostei muito nos Maruari também. Eu não sei se vocês perceberam. Bom, mas tipo, a tonalidade da cauda, gente, acaba sendo misturada. E não fica uma coisa só. No penteado natural, eu digo. Pois se você mudar, ela vai ficar igual a dos outros. Mas, tipo, quando ela tem uma fada ou alguma coisa do tipo, fica muito bom. Bom, pessoal. Esses são meus Maruaris. E... Eu ainda não consegui muito, como eu disse. Pois eu não tenho jogado muito ultimamente. Até a falta de vídeos aí, peço desculpas, tá bom? Eu tenho estado realmente muito ocupada com deveres escolares. E também com compromissos pessoais. Então, sinto muito pela falta aí de vídeos. E por eu não ter muitos Maruais assim para apresentar. Mas, como eu disse anteriormente, eu pretendo sim ser Collector. E quando eu sou Collector de algo, eu gosto bastante de estar enchendo minha Island, né? Então, eu realmente vou ter que estar conseguindo bastante. Mas, agora, bora lá, porque eu vou estar avaliando as Pelagens. Bom, pessoal, bora lá. Eu vou estar mostrando as Pelagens e também vou estar dando a minha opinião sobre. E vamos lá para a primeira. Bom, gente, a primeira é essa daí. É uma Pelagem Baia. Então, eu realmente gostei. Eu adoro Cavalos Baia. E eu achei que a Pelagem dele está bem brilhante. O que destaca bastante. Então, eu realmente gostei da Pelagem. Os cascos cinzas. Mas, eu adorei. É... Dou uma nota 6 de 10. Vamos ver o próximo. Ah, esse daí, gente. Então, o que a gente pode dizer sobre ele? Primeiramente, eu não gostei muito, não, dessa Pelagem. Porque, tipo, olha uma comparação aí. Não sei se é só eu, mas parece muito com o Sunset Alcatec. Tipo, vê a paleta de cores deles e comparem, gente. Tipo, é muito parecido. Então, eu dou uma nota de 5 de 10. Agora, para esse daí, gente. Essa foi uma das minhas Pelagens favoritas. Eu realmente adorei. Eu amo os cavalos chestnudes, assim. Eu achava eles muito bonitinhos. Então, eu realmente gostei. Os cascos claros, que são meus favoritos. Eu dou uma nota 8 de 10. Próximo cavalinho. Ah, esse daí, gente. Foi uma das minhas Pelagens favoritas também. É... Eu adoro esses cavalos da Apple Grey. Da Apple Grey. Eu não sei pronunciar direito. Mas, é esses que tem algumas manchinhas mais cinzas, mais escuras. Então, eu realmente gostei. E cascos pretos também. Eu adoro. Então, eu dou uma nota 9 de 10. Para finalizar, temos esses daí, gente. Esse daí, o que eu posso falar? Eu simplesmente amei. Acabou virando, sim, uma das minhas Pelagens favoritas do Wild. E... Eu amo cavalos marilhados. Como eu já disse lá no início do vídeo. Então, 10 de 10. Eu realmente gostei. Bom, pessoal. É... Esse... Eu acho que o vídeo está se encerrando já. Tá? É... Bom... É... Esse foi o intuito mesmo. Está mostrando só os Marwires. E está dando a minha opinião, assim. Só conversando um pouco com vocês também sobre a atualização. E... Sei lá, né? Está comentando sobre mesmo. Não tem mais muito o que falar. Porque é só uma raça mesmo de atualização. Que veio. Até atualizou o centro de criação de potros. Mas... Eu não vou estar mostrando esse vídeo. Senão ele vai ficar muito cansativo. Pois ele já estava marcando 11 minutos aí. E... Acaba que fica enjoativo o vídeo. Mas, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Tá bom? É... Se vocês tiverem alguma dúvida. Podem me chamar nos comentários. Tá bom? É... Em relação ao nome de pelagens. E etc. Assim. E... Eu vou estar respondendo todos vocês. Tá bom? Bom, pessoal. Então, acho que o vídeo de hoje vai ficando por aqui. É... Eu espero ter ajudado vocês. E... Desculpe se eu falei algo que não lhe agradou. Mas... Era só pra eu estar dando minha opinião. Então... Tchauzinho. Até o próximo vídeo.